O Almir do Parque Minha Lua, Democratas. O Almir do Parque Minha Lua, Democratas. Já quero dizer, meu serviço dessa semana, eu fiz 59 indicações, 60 emoções, 3 requerimentos e 1 pedido de informação. Nenhuma repetida, viu, gente? Pode olhar no meu Facebook. Por favor, coloca o vídeo para mim. Um vídeo da iluminação da Academia de Ar Livre na Praça Luiz Otavo Leal, no Parque Minha Lua. Por favor. Hoje é dia 4 de 2 de 2022. Estou aqui na Praça Luiz Otavo Leal, aqui no Parque Minha Lua. Já colocou a Academia, hoje colocou a iluminação. Então, graças a Deus, quero agradecer o FUAD de colocar essa iluminação aqui, porque o povo estava no escuro, mas porque tinha que colocar a Academia primeiro. Agora colocou aqui, graças a Deus, a população se diz, vereador, agora ficou bom. E aí eu digo para vocês, essa é uma verba impositiva do vereador Valmir do Parque Minha Lua. Cada vereador tem as suas emendas para mandar para a cidade. Essa é do vereador Valmir do Parque Minha Lua. Tamo junto aí, prefeito Isaia, o FUAD e todo o secretário, para nós fazermos uma cidade melhor no Vale do Paraíba. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. From. Tribe Head. Por favor, coloca a foto 1. Enauguração da Escola Municipal Adélia Pereira Braz, Rosse, no bairro Santo Antônio da Boa Vista. No dia 5 de 2 de 2022, estivemos lá, onde foi inaugurado isso aí. Isso aí começou na outra administração, graças a Deus, está sendo agora, foi inaugurada na administração do Isaías Santana. A foto 2, poda das árvores e emprantar com espinho, na avenida Doutor Romeu Carlos Pedrilli, no bairro Parque Minha Lua. Isso aí, ela está invadindo a pista da caminhada, então já fiz vários documentos, peço para a Crô de tomar a providência rápido, porque ali é lugar do povo fazer a caminhada. Todo dia cedo também estou fazendo caminhada ali. A foto 3. Manutenção de um sarjeta, na rua José Esteu da Cunha, no bairro Parque Minha Lua. Já fiz vários documentos, e aí essa água está dando mau cheiro para os moradores, peço que faça rápido isso aí, porque não aguenta mais a cobrança dos moradores. A foto 4. Valetão na Avenida dos Migrantes, no bairro Parque Minha Lua. Tem que limpar de novo, porque essa valeta aí está suja, tem que limpar de novo, viu, Debal? Vamos tomar a providência rápido. A foto 5. Buraco na rua, em frente à padaria Renascer, no bairro do Paraíso. Estava lá no sábado, estava indo lá na inauguração, estava tomando café na padaria, e aí tinha esse buraco, tirei essa foto. Porque aqui é trabalhar 24 horas por dia. A foto 6. Poda das árvores, na praça Luiz Otavo Leal, no bairro Parque Minha Lua, onde colocou a academia. Então, tem que podar a árvore, que está ficando um pouquinho escuro lá. A população reclama. A foto 7. Capina na área do SAI, na Rua das Imprensas, no bairro Parque Minha Lua, antes e depois. A foto 8. Buraco na avenida, doutor Romeu Carlos Pedrilli, no bairro Parque Minha Lua. As fotos foram feitas, já tem dois buracos, já fiz um vídeo lá, peço para a empresa tomar a providência quanto mais rápido. A foto 9. Tampa do SAI, na avenida Pereiras Campo, no bairro Jardim de Indinha. Estive lá, são várias tampas dessas aí, tem que arrumar porque o povo não aguenta mais passar carro lá, nesse local, e estão reclamando muito. É a Rua da Feira. A foto 10. Falta de iluminação no Parque Linear do Caciurunga, no Campo Grande. Roubaram todos a fiação, estão no escuro. E o morador mandou essa foto. Eu falei, pode deixar que vou mostrar aqui na tribuna. Se você está assistindo em casa, já fizemos documento para eles tomarem essa providência quanto mais rápido. A foto 11. Instalação de lâmpada de LED na avenida doutor Romeu Carlos Pedrilli, no parque Minha Lua. Já começou a instalar isso lá, ontem estive lá, com o secretário Fuad, olha para você ver como que ficou bonito, está ficando bonito essa avenida lá para o povo do Parque Minha Lua, Lagoa Azul, Jardim Conquista e todo o que passa ali. Obrigado, tá? A foto 12. Instalação de lâmpada de LED na avenida doutor Carlos Romeu Pedrilli, no parque Minha Lua. Já está colocando, e na outra semana a gente vai ver, se coloca já um vídeo aqui para o povo ver. Quero dizer a vocês, moradores da cidade de Jacareí, tem um vereador que vem nessa tribuna hoje e se diz assim, Ah, mas não é só apontar o dedo. Mas quero dizer para a população, não vou falar o nome do vereador, se esse dedo aqui eu estou apontando ele, porque ele é um dedo milagroso, porque eu tenho quatro mandatos, eu, as duas eleições, fui o mais bem votado da cidade de Jacareí, porque eu vou no local, nos bairros, e chego lá, aponto o dedo aonde que eu vou. Eu não faço indicação assim, e nem documento, sem ir no local. Quando eu não for, o meu assessor vai no local. Mas as fotos que eu mostro aqui, eu mostro com o dedo, que é a minha ferramenta. Isto é um jeito desse vereador, vereador do Parque Minha Lua trabalhar. Porque eu aprendi assim, tem que ser verdadeiro. Mas, aí tem inveja desse dedo meu. Gente, o dedo, graças a Deus, eu tenho dez dedos. Por que eu não posso pegar um dedo e mostrar? Eu não estou mostrando os dez dedos, estou mostrando um. Graças a Deus. Meu trabalho é um trabalho digno com a população da cidade de Jacareí. Não quero falar o nome dele, porque na outra sessão ele vai ver que foi ele que falou. Ah, não adianta só apontar o dedo. Ah, mas eu aponto o dedo, mas tem quatro mandatos, e ficou na história da cidade de Jacareí. Foi o vereador mais bem votado, porque o meu trabalho é um trabalho digno com a população do Parque Minha Lua, todos os bairros da cidade, centro da cidade, zona rural, conheço toda a cidade de Jacareí, e eu ando mesmo. E o meu dedo está aí. Olha o dedão do vereador Valmeyer. Tamo junto.